Pra vocês aqui, a cesta básica que meu esposo ganha do serviço dele. Eu nunca mostrei pra vocês, é a primeira vez que eu tô mostrando aqui. Olha a cesta básica, vem quatro óleos, vem esse biscoito aqui doce, desse redondinho, dois cafés desse, um sal, vem um feijão desse, um preto, essa massa aqui de fazer cuscuz, extra tomate, macarrão, polvilho doce, vem duas açucar grandes dessa, uma pasta de dente, dois sabonetes, um pacote de sabão em barra, uma caixa de sabão, um de papel higiênico com trigo, e vem dois feijões desse aqui, aqui o outro aqui, aí vem esse faro de biscoito salgado, que meu menino já pegou, que ele só come esse daqui, aí vem um leitinho, vem um toddy, quatro óleos, e vem esses três arroz aqui, o café também são dois pacotes de café que vem, o sal já até rasgou aqui, né, que eu coloquei aqui, e vem aqui, já o freio aqui. A cesta básica é muito boa mesmo, aí vem um extrato, vem um macarrão também. Essa cesta básica é boa, me diga como é que é a cesta básica na cidade de vocês, e se ela vem desse jeito, grande assim, se a cesta básica ela é grande, tem umas que é menor, né, essa vem muita coisa. E aí Obrigado.